E aí, moleque, já tomou aquela catuaba lá, velho? Já, mano, a ué é louco demais. Mano, da hora, velho, da hora. Ontem eu cheguei do rolo ali, mano. Tô tomando bagulho, tô com calor, fico com calor, mano. É, e as minas gostam, hein, mano. As minas gostam disso aí. Mano, parece que quanto mais você toma aquela catuaba, mais você ouve os dragos, não é não? Então, mano, então solta o bagulho aí pra ler aqui, como é que é. Ela pirou na escova e se acabou na catuaba, pirou na escova e se acabou na catuaba. Não aguentou de pé e sentou na calçada, não aguentou de pé e sentou na calçada. Patricinha frescurenta, aqui na Ruma nada. Patricinha frescurenta, aqui na Ruma nada. Só cola aqui na Marconi, as que aguentam sarrafar. Só cola aqui no Elipas, que aguentam sarrafar. Só cola aqui nas casinhas, que aguentam sarrafar. Só cola na 17, as que aguentam sarrafar. Só cola aqui na Marconi, as que aguentam sarrafar. Só cola aqui no Elipas, que aguentam sarrafar. Só cola aqui nas casinhas que aguenta sarrafado Só cola nas 17 as que aguenta sarrafado Eu bêbada, que eu não sei o que falar E eu tô bebendo um catuaba mini Mas eu sou muito fácil, muito rápido pra ficar bêbada Na verdade, eu nunca tomei essa Só tomei de açaí, que não sei Só cola aqui nas marconhas que aguenta sarrafado Só cola aqui no Elipas que aguenta sarrafado Só cola aqui nas casinhas que aguenta sarrafado Só cola nas 17 as que aguenta sarrafado Som de black no beat Embaçado de verdade 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 Ele é preparado